Começo de ano e a gente sabe que o setor calçadista é um dos mais importantes, se não o mais importante para a geração de negócios e renda aqui para a cidade. E começou hoje uma das feiras, que é o pontapé inicial dos negócios do setor coureiro calçadista, que é a couro moda. E algumas empresas estão sendo apoiadas para participar desse espaço, moda franca. O Salso Kinder tem todos os detalhes. Pois não, quer, ô Kinder? Vamos a eles, Samuel Sintra. Como você bem colocou, as empresas de Franca participarão de dois grandes eventos do setor calçadista neste mês. O primeiro é a 49ª Feira Internacional de Calçados. Artefatos de couro e acessórios de moda, a couro moda, que acontece a partir desta segunda-feira e vai até a quarta, dia 18, no Centro de Exposições Expo Center Norte, em São Paulo. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, subsidiará a parte da contratação dos estandes individuais no Espaço Moda Franca, que contará com oito empresas fabricantes de calçados e acessórios, como cintos, bolsas e outros compatíveis com o evento. Na ocasião, serão apresentados os lançamentos da coleção ou das coleções outono-inverno, nas indústrias de calçados e acessórios. Já entre os dias 24 e 25 de janeiro, nove empresas de Franca viajarão até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para participar das Inspira Mais 2024, que também difunde e antecipa as tendências de moda, confecção, móveis, bijuterias, acessórios e calçados. A feira acontece no Centro de Eventos FIEGs, da Federação das Indústrias, lá no estado do Rio Grande do Sul. Pois é, muito interessante, né? É claro, todas essas informações. A gente deseja bons negócios aos empresários que lá estão já participando da Coromoda, o evento que vai até a próxima quarta-feira.